olá pessoal do youtube aqui quem fala é o srlange e vamos agora iniciar o nosso terceiro episódio de aladdin em nazira's revenge para playstation e nesse episódio nós vamos explorar a terceira fase de agrabah que dentre as três fases principais de agrabah é a fase mais longa por isso espero que dê tempo de terminar esse essa fase nesse episódio aqui outra coisa notável dessa fase é que a primeira onde a gente vai fazer uso efetivo dessas moedas que a gente coleta durante nosso percurso que vão ter alguns momentos onde a gente vai comprar comprar alguns itens para poder é alguns personagens sair do nosso caminho e permitir que a gente passe por exemplo esse cara gordo aqui ele não vai me deixar passar a não ser que eu dê pra ele alguma comida então eu vou ter que coletar uma certa quantidade de moedas douradas só que para isso eu vou precisar pegar alguma dessas frutinhas aqui só que esse vendedor de frutas ele não deixa eu roubar as frutas dele quando tiver acordado eu tenho que deixar ele se adormecer primeiro a que eu faço eu guardo a minha espada apertando triângulo seguro bola e vou caminhando lentamente até lá para tentar roubar as frutas dele não adianta tentar tocar nas frutas sem antes ele esteja dormindo caso contrário eu não serei terei sucesso pronto assim que roubar todas as frutas eu dou fora daqui porque se eu se ele me visse com as frutas dele ele ia roubar todas as de volta o papo eu não queria usar isso agora e esse mendigo aí me falou o seguinte que eu posso é convencer aquele guardinha a deixar a me deixar eu passar se eu der pra ele um um dos que tutti do padeiro que é o que vou fazer agora no caso aqui eu vou subir aqui essa pequena ladeira e lá em cima vai ter a casa do padeiro onde eu vou ter que pagar para ele 30 moedas de ouro e assim vai me dar um bolo sei lá o que é uma torta opa aquele guardinha ele só pode ser morto de uma maneira específica quero primeiro tacando uma fruta nele e depois ataca ele com a espada como eu já falei para vocês no segundo episódio só que antes de entrar aí eu vou logo pegar todas as moedas que estão aqui fora que vai ser realmente importante para não saber porque vou precisar de essas moedas extras essa parte aqui é relativamente perigosa porque qualquer rinho a gente pode cair no abismo eterno agora essa aqui é a parte mais tensa só tem um pouco de paciência esperar o tapete vim até nós é bom não arriscar tentar pular para o tapete sem que ele esteja próximo da gente senão as consequências serão horríveis pronto quase pegando tudo opa muita calma nessa hora muita calma olha minha primeira gema vermelha eu vou sempre vou deixar a câmera logo na posição correta antes de pular que a maneira mais segura da gente pular e pulando para frente a gente pular para os lados ou para diagonal corre o risco de eu acabar não pegando a todo o potencial do meu pulo e acaba morrendo por causa disso mas é isso aí essa parte aqui é pode ser considerada a parte mais perigosa da fase mas eu passei com todos os louvores pronto agora vamos entrar aqui na na casa do padeiro eu tenho que apertar quadrado para comprar para dele o bolo que ele está vendendo que me custou 30 moedas douradas mas mas tem mais uma outra coisinha que vou precisar usar as minhas moedas que é entrando naquela entradinha que eu acabei ignorando quando eu passei por lá saca só bem que tinha uma entradinha que vocês viram que eu ignorei veementemente mas por aqui vai ter um certo senhor que vai nos oferecer um game show a gente tem 15 segundos para destruir todos esses vasos em busca de uma gema vermelha e agora vamos lá seu guardinha saia da minha frente você está me atrapalhando e agora tem mais um guardinha ali a besteira esse guardinha que tem um bastão eu já tinha já devia ter aprendido há muito tempo que o primeiro tem que esperar ele me atacar claro eu defendendo e depois eu ataco nunca vou conseguir atacar ele de primeiro tem que primeiro defender e depois ataca mas acabei sendo um pouco impossível ali mas tudo bem e finalmente o checkpoint era bem muito melhor de terem colocado o checkpoint antes daquela fase antes daquela parte da fase onde tinha os eu tinha que ficar pulando entre os prédios porque ela era mais perigosa mas enfim vou rolar mais algumas frutinhas aqui que vou precisar dessas frutas mais à frente pronto vão dar fora daqui as plataformas para os mais altos não funcionam elas devem ser ativadas de novo eu vou ter que ir atrás do interruptor que vai ativar aquela plataforma móvel no total acho que vou ter umas três plataformas nesse estilo aí e quando eu chegar no topo daqui do prédio vai ter a saída da fase felizmente mas até lá opa morre desgraçado morre morre morreu opa opa a câmera está não está cooperando mas aqui é uma aqui está trancado por enquanto daqui a pouquinho eu vou sair naquela porta lá do fundo e vou poder destrancar essa porta aí com mais liberdade e cadê olha tem mais um um guarda gordo e a solução é tacando frutas nele aqui está o interruptor que ativou a primeira plataforma movente e vamos que vamos vejamente essa é a parte da fase que realmente faz ela ficar longa a gente vai ter que ficar indo atrás dessas desses interruptores ou sei lá desses esses ativadores de elevador isso que realmente faz a fase ficar mais longa do que as outras duas é o 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 que é o o o o o Oh, meu Deus! Eu fui e perderei minha fluta mágica! Sem problemas. Porque geralmente quando alguma produtora quer fazer um jogo licenciado, ela gasta muito dinheiro comprando a licença e gasta dinheiro de menos fazendo o jogo. Isso realmente pode ser uma coisa muito ruim. Porque a desenvolvedora pensa assim, ah eu tô pagando a licença do jogo, só a força da marca vai garantir as vendas do jogo. Então eu não preciso é não preciso ficar muito... Minha mãe não pode se esforçar com todos esses passareiros na loja. Obrigado. Pegue essa fluta como recompensa. Pronto. Depois de assassinar todos esses pássaros malditos, vamos entregar fluta... Fluta não. Caramba, eu estou me... Eu estou me confundindo com o inglês. Porque em inglês, flauta é flute. E do nada, eu fico falando fluta. E agora, onde é que eu tenho que ir? Não, realmente, eu tenho que ir para cá mesmo. Opa, a câmera está estranha. Eufalls. O mais é que euromplo, eu peço o suficiente pra me escapar. O mais é que eu ہму, eu tenho que ir para cá mesmo. Tenho também a trouvé como repudiu. Gabriel! Ola caminsa de um barco aliaha é novidade! Vamos lá. Cor photo. Apples. Internet. Vamos naquela aveia. Explora. Nem uma alavanca, é um guidom, uma... Sei lá o que é isso. Mas é uma coisa análoga a uma alavanca, né? Acho que eu olhei por baixo mesmo. Mais rápido que ter que esperar esse tapete voltar. E vamos que vamos. Opa, quase que eu perco a minha viagem. Mas agora temos o segundo... Ah, droga, droga, droga. O segundo elevador. Só que eu acabei me enrolando ali. Ah! Idiota. Temos o segundo elevador já ativado. E vamos agora para o segundo andar. Hell yeah! Oh! Oh, mas que coisa! Eu estou... Eu estou falhando miseravelmente nos meus propósitos. Mas enfim, vamos lá. Agora vamos ativar o terceiro e último elevador. Finalmente. Estou aqui só inspecionando todos esses vasos para ver se não tem nenhuma moedinha escondida atrás. Opa, essa parte que é um pouco perigosa também porque tem abismos. Se a gente tem um pouco de cuidado. Uff! Vamos lá, Aladdin. Com perseverança a gente chega lá. Pronto, finalmente. Agora eu posso finalmente terminar essa fase. Bem rapidinho porque meu tempo já está se esgotando mesmo. Eu tenho um pouco mais de... Eu tenho um pouco mais de um... Eu tenho um pouco mais de um... Agora vamos esperar o elevador. Não! Não! E não! Vou falar sério! Eu estou tão afobado aqui que estou acabando perdendo o meu bonde. Meu tempo está se esgotando Acho que eu tenho Um pouco mais de um Eu tenho dois minutos para terminar esse vídeo Ah, eu não acredito Acho que eu vou ter que cortar o O bônus do gênio Senão não vai dar tempo de eu terminar esse vídeo aqui Vamos lá, eu estou quase lá Não, não, não Vou falar sério Justo quando está tudo dando certo Eu acabo me atrasando Sem motivo algum Pronto, agora sim, agora sim Força, ladinho, força Yeah Vamos terminar Oh, fiz besteira, fiz besteira Pronto, matei eles Vamos ativar esse anzol aqui Na verdade é uma catapulta Que irá me lançar para o outro lado do Muro Que a próxima fase vai ser o Palácio do Sutão Só tenho uma moedinha para usar Então vamos lá Vai gênio, não tenho tempo Epa, que legal Três vidas extras Sou muito sortudo E agora vamos para o O bônus da gema azul Nossa, esse aqui é bem difícil Se não me lembro bem É quase impossível Bem, não é impossível Mas é uma dificuldade O nível de dificuldade desse bônus aqui é bem elevado É muito fácil a gente cair nesse abismo Ou então perder alguma moeda Ah, vamos lá Jasmine Uau 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 Agora o ambiente ficou 3D do nada Agora ficou 2D de novo Vamos lá Jasmine Vamos lá Eu consegui O que é uma gemma azul válvula Blue geni Uau Hell yeah Hell yeah Eu consegui a minha terceira gema azul E galera Eu vou ter que me despedir Que o tempo realmente acabou Vejo vocês no quarto episódio Até mais pessoal E fui Tchau, tchau 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 Tchau